Fiz o pior brigadeiro do mundo pro Enzo, meu irmão, e ele ainda levou uma taca da minha mãe depois. Tudo começou quando eu fiz esse brigadeiro lindo aí que vocês viram, mas eu fiz pra mim. Aí você pode imaginar que o menino já veio, aí eu quero também. Aí eu falei, ah, vai fazer pra você. Aí ele disse, aí eu não sei fazer. Aí eu disse, problema seu. Aí ele já veio abrindo aquela boca na sacola, uuuh. Aí minha mãe, o que que tá acontecendo? Aí ele contou, minha mãe, minha mãe obrigou eu dar o meu brigadeiro pra ele. Aí eu falei, não mãe, faz o seguinte, eu vou fazer um brigadeiro pra ele, porque esse já tá todo babado. Mas é aí que meu plano ia entrar em ação. Eu fiz brigadeiro pra ele, fiz. Mas no brigadeiro dele eu coloquei sal, feijão, pimenta do reino, fígado, coloquei uma gordura velha que tava lá debaixo da pia. Coloquei café, mano, o trem ficou fedendo, eu juro. Falei, agora você vai comer tudo. Mas falei, só na minha cabeça, porque ele não poderia saber o que que eu coloquei. Me fiz de inocente, entreguei pra ele. Minha mãe falou, como ele encheu o saco, se ele não comesse, ele ia apanhar. Óbvio que ele não conseguiu comer. Minha mãe, pá, na cara dele. Aí ele, não, mamãe, não, mamãe. Agora você vai apanhar, porque você ficou enchendo o saco, não é? E eu fiquei rindo enquanto eu comia meu brigadeiro que tava maravilhoso. Quer ver como é que tudo isso aconteceu? Comenta aí, porque se tiver muitos pedidos eu vou postar no próximo vídeo. E se você quiser um pouquinho desse brigadeiro gostoso, comenta aí também.